Olá galera, eu sou o P.U. e estamos de volta no nosso mundo dos sonhos. E galera, eu estou com alguns planos para o episódio de hoje que vai ser bem massa, mano. Bom galera, como vocês sabem, no episódio passado a gente construiu a primeira parte daquela farm de madeira. No retrasado, acho que é assim que fala, a gente construiu a nossa casa. Não tem nada aqui dentro ainda, só tem essas coisas aqui que eu fiz. O portal vai sair daqui, relaxa, não vai ficar aqui no meio da casa não. Bom, mas só tá a casa construída, não tá toda decorada ainda. Tem algumas partes que eu quero mudar, tipo essas coisas aqui da janela. Não tem nada aqui pra decorar a casa, não tem nem umas árvores, show assim. E eu tava pensando no episódio de hoje a gente fazer uns caminhos que vai sair daqui e vai até os lugares. Como aquela casinha lá, a farm de cenoura, a farm de madeira. Bom, mas não vai ser isso que a gente vai fazer agora. Antes de tudo, pra começar o episódio eu quero fazer uma coisa aqui que tá precisando há muito tempo. Que é uma ponte que vai levar a gente até lá. E que tem que esconder esse coisinha aqui também. Ah, falando nesse coisinha aqui, fiz algumas alterações. Eu já explico pra vocês o que é isso aqui. Aqui ó, eu já tirei as escadas, como vocês podem ver. Quer ver ó, vai ser assim ó. Ah, vocês podem estar ouvindo a minha voz um pouco estranha. É que eu mulei de microfone, mas isso não é importante. Olha aqui. Veja, a gente vai descer aqui. Ah, viu só que legal? Não tem nenhuma placa aqui, é o gelo descongelado. Ele fica assim. Vou mostrar pra vocês o que serve isso aqui ó. Bom, eu vou mostrar pra vocês o que serve isso aqui. Que é um elevador, que é um elevador né, de carrinho. Que é o mais rápido que tem. Olha só onde que a gente sai. Aí é uma forma de sair de lá né, porque senão a gente ficava preso. Isso aqui ó, é uma coisa que eu fiz pra poder levar os villagers pra um lugar onde que eu quero. Eu vou trazer eles aqui por cima. Eles vão cair aqui. Aqui essa alavanca vai estar fechada. Pra quando eu quiser que eles vão, eu abro aqui. Isso aqui vai levar até uma montanha lá. Eles vão ser levados até aqui, que vão chegar nessa montanha aqui. Nossa, eu deixei um buraco aqui véi. Imagina se vem algum zumbi que mata. Tá tendo uma grande quantidade de coelhos brancos aqui perto da minha casa. Eu até agora não pro criei eles. É tudo do mapa mesmo. Olha só, eu... É legal ver eles vindo correndo. Uma coisa que eu descobri aqui ó, é que se a gente descer aqui, nesse buraquinho aqui, tem um... um... um coelho aqui preso, cara. Eu descobri isso faz tempo, mas só agora que eu fui mostrar. Bom, vamos aqui chamar esses coelhos. Vem aqui. Vem aqui todo mundo. Esse é o 6-2. Esse... Eu dei pra você. Tá bom. Agora sim, agora tem um pequenininho. Tem um coelho aí. Bom, é... Vamos... vamos nos apressar e vamos pegar os blocos que eu vou precisar pra fazer uma escada. Durante o episódio eu vou falar ponte, porque toda hora eu confundo ponte com escada. Vai ser uma ponte que vai sair daqui, né? E vai... uma escada. Vai sair daqui e vai chegar até lá em cima. Pra gente poder chegar lá naquela casinha dos villagers. No dia que a gente construiu essa farm aqui de villagers, eu deixei um print de como que ia ser a escada que a gente ia fazer aqui pra ir até ela. Mas como ela é meio feia, eu decidi fazer outra. Fazer parkour aqui, véi. Porque tipo, eu... Eu... Eu tirei todas as chances de... De mob conseguir subir até essa casinha ali. Aí tipo, a gente tem que fazer parkour pra poder chegar aqui. Bom, vamos mais... Vamos atrasar mais um pouco aqui o episódio. Quero falar pra vocês. Eu usei aqui argila atingida de ciano. Pra fazer a parte de trás dos frames aqui dessa casa. A parte mais difícil foi conseguir pegar esses... Essas argilas aqui, cara. Porque o lugar onde que tem essas argilas, cara, é tipo num bioma bem raro. Aí eu tive que achar esse bioma, mano. Que é muito, muito raro mesmo. Talvez um dos biomas mais raros do Minecraft. É um bioma bem bonito. Ele é bem raro. Bem raro mesmo. Por isso que foi difícil de conseguir toda aquela argila. Aí eu tive que achar aquele bioma raro. E depois pegar várias argilas. Então, só queria falar pra vocês que foi bem difícil fazer aquela coisa lá. Tá me dando uma dó deixar esse coelho preso aqui. Vamos tirar ele. Vem aqui. Coelho, me segue. Vem aqui. Vem aqui. Vamos lá com os seus outros amigos. Vai conhecer novos amigos agora. Ei. Vem cá. Vem cá. É legal que os coelhos, eles são rápidos. A gente nem precisa... Retira o que eu disse. Legal que os coelhos são rápidos, né? Daí a gente nem precisa ficar esperando eles. Ele já vem direto. Aqui é a árvore dos coelhos. Vem aqui. Tem até uma tocha de redstone aqui. Por quê? Porque sim. Aí, ó. Pronto. Seus amigos estão aqui. Vem aqui. Vem aqui você, então. Vem conhecer ele. Esse aqui é o amarelo. Aí, ó. São amigos agora. Estão até andando juntos já. Bom, vamos logo fazer essa ponte aqui. Logo aqui. Eu já tô demorando demais pra fazer. Eu vou fazer aqui os pilares pra vocês verem como que vai ficar. Seus já terem uma noção. Pronto, galera. Já terminei aqui. Pronto, galera. Já terminei aqui como vai ficar a ponte. Escada. Como que vai ficar a escada. Ela vai ficar assim. Talvez eu dê alguma mudada depois. Eu usei várias cercas. Usei dois tipos de cercas. Cerca de pinheiro e cerca de... O que é o nome disso? Carvalho. Cerca de pinheiro e cerca de carvalho. Cochou, né? Olha só. Eu usei assim, é, trocando uma pra outra. Carvalho escuro eu usei aqui em cima desses troncos. Que o carvalho escuro só é legal com essa laje ou escada. Eu nem sei por que que eu fiz essa casa aqui com o carvalho escuro. Pinheiro é muito melhor, cara. Pinheiro, pinheiro. Eu coloquei aqui uma cerca aqui pra eu poder subir. Olha, tem que colocar aqui, hein? Rapaz, esqueci. Eu coloquei essa cerca aqui só pra eu ficar subindo aqui. Eu tenho certeza que eu vou mais usar essa escada aqui pra descer. Eu vou ficar pulando assim até cair aqui. Vou gastar toda a minha bota, mas... Bom, o que tá faltando aqui nessa escada agora? Agora eu falei certo. É, completar aqui, né? Pra deixar esse lugar escondido e fazer tipo uma passagem secreta aqui. Que eu aperto um botão, abro aqui ou vá pra cá e fica aqui e vem aqui pra direto e depois eu saia. Eu ainda mantin a história de que eles levam os filhos dele pra treinar. Aí, ó. Eles vão trazer os filhos dele aqui pra treinar. Os filhos vão já começar aqui caindo lá de cima. Pra testar se eles conseguem sobreviver à queda. Aí eles vão treinar aqui se eles conseguem subir pelas águas. Por esse elevador de água. E vão ser levados pra fazer troca. Aí eles vão cair aqui, ó. Nesse desafio. Aí eles vão ser levados aqui pra testar a paciência deles. E se eles sobreviverem, eles vão cair aqui. Eles vão ser empurrados até aqui e vão cair. Pá! Você vê que às vezes alguns eu consigo matar só com um hit. Quer ver, ó? Viu? É que eles tomaram dano lá naquele lugar. Não! Ah, bom. Eu tinha feito coisa errada. Eu vou entrar por aqui, ó. Ha, ha, ha. Aí a gente vem aqui e sai quando já terminar tudo. A necleta é mó fácil, né, cara? Eu sou sniper, mano. Olha só. Pá! 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 Você aí? Aí? Opa, errei. Eu errei de propósito. Bom, vamos parar de enrolação logo. Olha que sobreviveu ainda, velho. Olha lá. Nossa, que mentira, velho. Que mentira. Tá usando o hack. Ah! Esqueci. Mais uma coisa que eu tenho. Vai mostrar de a gente fazer ali. Continuar a ponte. Cara, olha os meus baús, cara. Olha, se impressione, mano. Se impressione. Olha a quantidade de esmeralda que eu fiz, cara. Tudo isso em pouco tempo. Eu consegui todas essas miradas porque eu descobri um jeito de como fazer o Villager não ficar trancando toda hora aquelas coisas. Primeiro, você vai vir aqui em cenoura até bloquear. Bloqueou, né? Não, não fecha essa coisa. Aí você vem aqui e troca a abóbora até bloquear. Bloqueou. Aí você vê que tudo liberou e é só continuar assim eternamente. Não pode fechar porque senão ele vai desbloquear aquela lá de cenoura e não vai atualizar essa aqui da abóbora ainda. Porque afinal, ela daqui não tá bloqueada. Aí. Só com... Surpreise, motherfucker. Acertei? Errei, acho. Ai! Tudo isso é culpa sua, seu desgraçado. Pronto, galera. Já peguei todos os itens que nós vamos usar pra construir essa coisa aqui de passagem secreta. Eu vou colocar um botão aqui. Botão, simples botão. Talvez eu mude depois. Talvez eu faça uma passagem mais secreta. Aí isso aqui vai abrir. Vai abrir tipo uma madeira vai ser puxada pra trás. Aí eu vou entrar e eu vou vir aqui. Bom, aqui eu vou colocar um botão de madeira mesmo. Ele vai servir pra abrir a porta. Bom, aqui do lado desse botão eu vou colocar uma tocha pra quando eu apertar ela desligar, né? Pra inverter o sinal. Bom, aqui é simples. Eu só vou colocar dois pistões aqui pra quando eu quiser eu abra a porta. Aqui vai ser madeira de pinheiro pra combinar aqui com a escada. E eu vou colocar um botão aqui pra eu poder abrir, né? Em cima daqui eu coloco uma redstone. Veja só, se eu colocar uma redstone aqui, ela vai acabar ligando esses repetidores. Então eu tenho que colocar um repetidor aqui que eu vi que tinha esse erro antes. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho que trazer mais um bloco pra frente. Mais um bloco pra frente aqui pra não pegar no pistão. Opa, que eu fiz algo errado aqui, galera. Eu errei na parte de onde eu ia colocar o botão. Abriu. Fechou. Agora eu vou completar tudo isso aqui, ó. De pinheiro. Ah, perfeito. Terminei a ponte. E... 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 Ótimo, fechei. Meu Deus, se travar. Não trava, por favor. Para a rapaz. Ah, vamos, hein. Bom, tudo certo na ponte. Agora, como eu falei, a gente vai mexer na casa. Bom, galera, vamos começar aqui. Então eu quero falar pra vocês que essa janela aqui tá horrível. Tenho que falar mesmo, tá horrível. Tá tudo feio. Mentira, não tá tudo feio. Só essa parte aqui de argila cinza... Ciano? Cinza. A argila cinza do ciano e tá ficando noite. Que droga, né? Eu queria que as... Que os dias do Minecraft fossem mais longos e as noites mais curtas. Porque é muito chato ficar. Porque é muito chato ficar dormindo toda hora. Olha só aquela nossa ponte ali, né? Tá legal, né? Tá legal, né? Olha só. Tem um coelho aqui. Tem outro coelho ali. Tem mais um aqui. Vocês estão vendo? Olha só. Esse... Ei, não vai vir aqui, não. Esse... Esse amarelo aqui é o que eu mais gosto. Vem aqui, amarelo. Mentira, né? Você não fingir que era pra chamar você aqui. Quero colocar ele ali, ó. Onde que ele tava antes. Para de andar. Para. Para. Vou pegar uma flecha aqui, né? Porque eu acho que o esqueleto ali vai morrer. Ele vai dobrar. Dropar. Dropa, cara. Eu não vim aqui à toa. É que eu vim, hein? Mas eu vim. Lixo. Assustou. Desgraçado. Bom, galera. Eu nem lembro o que eu falei no começo do episódio. Do que a gente ia fazer aqui na nossa casa. Então eu vou falar de novo. A gente vai fazer um caminho. Vamos começar a fazer o caminho que vai levar até as coisas. Da nossa casa até os lugares. Todos os lugares até a nossa casa. Bom, para explicar, eu quero que seja direto. Eu não quero fazer tipo um centro aqui que vai levar até os lugares. Eu quero que da minha casa eu leve direto para os lugares que eu já criei. Tipo aquela farm de batata. Eu vou sair daqui e vai diretamente para cá. Porque não adianta eu fazer um caminho que vai vir até aqui no meio. Aí daqui do meio ele vai para lá e vai para lá e vai para lá. Porque com certeza eu vou querer ir pelo caminho mais rápido. Que é assim, ó. Só indo reto. Bom, eu estava pensando se eu ia fazer com cascalho, com diorito ou com pedra. Pedregulho. E eu decidi que vai ser pedregulho. Bom, vai ser mais ou menos assim. Não vai ser coisa reta assim. É tipo só pedregulho, sem nada. Vai ser aleatório. Não assim, eu só estou mostrando como que vai ser. Vai ser mais ou menos assim, ó. Assim, vai vir até aqui e vai até a ponte. Aí vai ficar assim. Aí aqui eu coloco pedra. E pedra com musgo também. Mais ou menos assim, ó. Como vocês podem ver. Mas é claro que está tudo errado. Eu só fui fazendo os buracos. Olhem só como que ficou. Ficou um lixo, mas... Mas eu vou arrumar. Talvez, talvez, talvez eu não vá fazer um caminho que leve da nossa casa até essa farm de madeira aqui que não está pronta ainda. Bom, galera. Antes de a gente terminar aqui o caminho, eu estava pensando em fazer outra coisa. Eu estava pensando em fazer aqui tipo um lugar de plantação. Não que eu vá usar as coisas que vão ser feitas aqui, mas só para deixar bonito mesmo. Eu também vou colocar cercas aqui que vai chegar por aqui. Vai vir aqui e vai chegar mais ou menos até esse lugar aqui, ó. Aí a gente pode colocar várias cercas pelo mundo, assim, para ficar bonito. Caso eu queira ir para trás lá da casa, eu queira sair por aqui. Para eu não precisar dar a volta no cercado, eu posso colocar uma cerca do Nether aqui e continuar assim, ó. Aí, tipo, você não consegue enxergar que é uma cerca diferente, mas a gente passa por aqui. Coelhos todos resolveram ficar aqui perto. Por que será? Bom, o cercado vai ser aqui. Vai começar por aqui, né? Aqui nesse lugar. E vai vir até o final aqui do cercado. Eu posso colocar um balde de água aqui embaixo, que já vai ficar molhado ali. Já vai ficar tudo aquado. Aquático? Aquado. Já vai ficar tudo molhado. O que que está acontecendo? Eu coloquei coisa. Eu vou colocar água aqui, ó. Estou tentando colocar debaixo da terra, mas não funciona. Eu vou fazer mais ou menos assim o cercado. Vai vir aqui e vai vir um pouquinho mais para cá. Eu acho que vai ficar legal, vai ficar show. Aí o cercado desse lado vai ficar assim, galera. Como vocês podem ver. Aqui nesse lugar, eu vou tentar fazer uma árvore. Só para dar uma decoração aqui, menos assim. Aí a gente faz umas vinhas aqui descendo para ficar legal. Bom, galera. É isso aí, ó. Eu já terminei aqui de construir a árvore. Não ficou tão bonita. Não sei construir muito bem. Mas eu acho que ficou até legal. Vai ficar sim esse lugarzinho aqui. Só não cresceu essas plantas aqui ainda. Bom, agora só falta a gente terminar o caminho que vai até lá. Aquela coisa lá dos villagers. Bom, galera. Ficou assim os caminhos. Isso aqui é só o começo ainda. Vai ter outros lugares que eu quero levar. Levar? Eu também vou levar um caminho aqui para o meio. Que vai ter uma coisa aqui que eu não vou falar ainda o que é. Uma coisa ruim, velho. É que o vídeo ainda está curto. E aí eu não sei o que fazer agora. Que droga. Olha como eu fui fazendo esse caminho aqui, ó. Fiquei colocando vários pedregulhos com musgo aqui pelo caminho. Para ficar legal. Bom, galera. Esse vídeo vai ficar um pouco mais curto mesmo. Porque eu não estou mais achando o que eu vou fazer. E eu não quero mudar muito o estilo do vídeo. O que é fazer decoração. Se eu fosse fazer algo, eu queria fazer algo relacionado a isso. Mas eu não estou achando nada. Então eu vou deixar as coisas que eu tenho em mente para os próximos episódios. Já estou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um gostei para mostrar que gostaram. E comentem o que acharam. É. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto